Hoje a gente vai falar sobre um trabalho de descrição de espécies novas de Coridoras, que são os peixinhos muito legais, fantásticos, que é bem comum até em aquarismo, são os bagrinhos desse tamanhinho assim, e a diversidade é muito grande e a gente conseguiu fazer um trabalho aqui descrevendo três espécies de Coridoras. Esse trabalho foi feito em parceria com os amigos Leandro Souza, William O'Hara e o Marcelo Brito. Hoje Coridoras é um dos maiores gêneros de surfiformes que nós temos, são cerca de 180 espécies. Esse grupo é muito interessante porque ele é, além de ter um hábito mais ativo durante o dia, que é algo diferente no grupo dos surfiformes, nós temos aí uma grande variedade de cores, formas, especialmente de fucinho, e é por isso que eles são extremamente atrativos no ramo da aquariofilia. As espécies de Coridoras, mesmo as não descritas, elas despertam muito interesse no mercado aquarista. O mercado usa um código alfanumérico, mais ou menos como tem em cascudos também, que nos cascudos é o código L e nas Coridoras é o código C ou CW. Porque às vezes esses animais até se encontram no mercado aquarista, mundial, mas não está depositado em coleções. Então a gente não fez coletas ainda para saber exatamente onde que é a localidade. Então falta material para os pesquisadores analisarem. Então considerando essa discrepância entre o número de espécies que chegam até o mercado do aquário e as espécies que nós conseguimos descrever, a ideia foi começar a tentar ir atrás realmente desses bichos codificados. Então o Ian Fuller, do grupo Coridoras World, ele fez uma iniciativa muito legal, que foi abrir uma espécie de vaquinha, o crowdfunding, para fazer, juntar dinheiro através de doações dentro do grupo de aquarismo e juntar o dinheiro para a gente poder ir atrás dos bichos e dar um nome formal para eles. Ao longo das décadas, vários pesquisadores fizeram expedições para a região da Serra do Caximbo. Uma delas foi em 2007, que foi a Pipe Expedition. Essa foi uma expedição liderada pelo nosso amigo José Berendeli. E nessa expedição a gente descobriu várias espécies novas muito interessantes nas cabeceiras, tanto do Tapajós quanto do Rio Xingu. E a gente encontrou na época uma Coridoras que a gente nem deu muita bola, que era muito bonitinha e a gente chamou até apelidor de Coridoras Bonita, não tinha um nome ainda. Mal sabíamos que ela ia virar uma sensação no aquarismo e ia ganhar o código CW111. Uma coisa interessante que aconteceu com relação a essa espécie, a CW111, é que ela era dita como sendo uma espécie da bacia do Rio Xingu, do Rio Curuá. O que aconteceu foi que com a publicação lá no website da Pipe Expedition, houve uma corrida para coletar esses peixes, porque elas realmente tinham essa coloração muito chamativa. Ao analisarmos o material coletado lá no pipe dessa Coridoras, que é a CW111, que está depositado no Museu de Zoologia da USP em São Paulo, a gente percebeu que a localidade dela, na realidade, é um tributário do Rio Jamanchim, e não é no Rio Curuá, formador do Rio Xingu. Mas a gente ainda não conseguia dar um nome para ela, científico, porque tinha muito pouco exemplar. Então a gente precisava de mais exemplares, de mais localidades, para ajudar a gente na descrição dessa espécie. E foi aí que entrou essa ajuda extremamente importante do RAP, que proporcionou a possibilidade de nós irmos até lá, fazer a coleta, tentar coletar esse peixinho. E nós tivemos a oportunidade de nos encontrar em Sinop e juntos ir até a região do Caximbo via BR-163. Infelizmente, nenhum exemplar que nós coletamos era realmente compatível com o padrão de coloração esperado para a Coridora CW111. Apesar de nós não termos coletado a Coridora Zebra, a expedição resultou na coleta de três espécies claramente novas, que é, no caso, a CW146, a 172 e a 173. Assim, a nossa missão nesse artigo aqui da Neotropical Ectiology foi dar nome a essas três espécies. E dar nome para a espécie é um trabalho muito minucioso, e uma das partes mais legais é dar o próprio nome. E nós decidimos chamar essas Coridoras de Coridoras Tânatus, Coridoras Hypnos e Coridoras Psymatus. Nomes legais, né? Para diferenciar essas espécies, nós precisamos combinar tanto dados morfológicos, ou seja, a forma do corpo, os teológicos, especialmente, os ossos do crânio, os espinhos, junto com o padrão de coloração. No caso de Coridoras Tânatus, você tem um padrão de cor bastante peculiar, caracterizado por um corpo que é densamente coberto, manchas escuras, e a nadadeira dorsal, você tem um padrão muito interessante de faixas longitudinais escuras. E junto a isso, você tem um osso infraorbital 1 muito bem desenvolvido. No caso da Coridoras Hypnos, nós temos um padrão de cor basicamente igual ao da Coridoras Tânatus, e um osso infraorbital 2 bastante reduzido. No caso da Coridoras Psymatus, nós temos uma pigmentação no corpo bastante reduzida, então as poucas manchas que tem no corpo são bastante apagadas, são difusas, e você tem uma redução severa do osso infraorbital 2. Ele é basicamente reduzido ao canal sensorial. Essas são as três Coridoras que a gente descreveu do rio Jamanchin. Você pode baixar o artigo científico completo no site da revista Neutropical Ectiology, e ver todos os detalhes dessa descrição, distribuição geográfica e várias questões sobre conservação também. Eu vou deixar o link da revista e do artigo aqui na descrição do vídeo. Mas e a CW11, hein? Por que ela é tão difícil de encontrar na natureza? Bom, como você viu, essa história ainda não chegou ao fim. Nós vamos continuar fazendo as investigações e vamos trazer aqui pra vocês a informação assim que ela estiver disponível. E então é isso, pessoal. Obrigado pela presença e até a próxima! Obrigado por assistir!